Neste vídeo eu vim te ensinar o que você deve fazer para receber seu reembolso via Pix da Shopee mais rápido. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este canal. Neste vídeo de hoje eu vim falar para vocês sobre o reembolso feito através do Pix, tá? Se você fez alguma compra lá na Shopee e ainda não recebeu o seu reembolso através do Pix ou está com dúvida como é feito esse reembolso através do Pix, fica comigo neste vídeo que eu vou te explicar tudo. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de te pedir um like, tá? Para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para mais pessoas e para que elas se beneficiem dessa informação. Eu postei um vídeo ensinando para vocês como receber o reembolso da Shopee mais rápido e esse vídeo repercutiu bastante, tá? E muitas pessoas ficaram em dúvida quanto ao reembolso feito através do Pix porque o Pix hoje é uma das formas mais utilizadas de pagamento. Então hoje eu vim aqui falar para vocês mais ou menos como é que funciona esse reembolso e uma das formas que você pode fazer para otimizar o tempo do reembolso, tá? Basicamente tem três coisas que você precisa saber sobre o reembolso da Shopee. Se, por exemplo, você comprou um produto, ele veio com defeito e você pagou através do Pix, você pode solicitar seu reembolso diretamente no aplicativo da Shopee, tá? E após o pedido for devolvido para o vendedor, você terá até sete dias para que esse seu reembolso caia para você através do Pix. Porém, se você teve problema com esse produto e entrou em contato com o chat da Shopee para eles resolverem, você não terá apenas sete dias úteis, mas sim até quinze dias úteis para esse seu reembolso cair diretamente na sua conta através do Pix. Porém, vamos falar agora de compras canceladas, de compras que você fez, cancelou na hora e quer receber seu reembolso mais rápido, tá? Isso que eu falei anteriormente para vocês são de compras que você fez e o pedido veio com defeito e você quis, de alguma forma, devolver o produto. Se, por acaso, você comprou um produto na Shopee, pagou via Pix e se arrependeu de ter comprado e cancelou sua compra, mesmo antes dela ser enviada, o que acontece? Você tem até três dias úteis para receber seu reembolso. O mesmo acontece se você fizer seu pagamento através do Pix e ele não for finalizado. Você tem até três dias úteis, mas isso quer dizer que seu pagamento vai cair apenas no terceiro dia? Não, isso quer dizer que você pode receber em trinta minutos, em um dia, em uma hora, tá? Depende muito do processamento deles lá, tá? Eu, particularmente, eu já recebi reembolsos da Shopee em trinta minutos após eu solicitar através do Pix. Mas você prometeu no início do vídeo falar uma forma que a gente pode fazer para otimizar esse tempo e receber nosso reembolso mais rápido. O que você tem que fazer é basicamente o seguinte, sempre que possível, deixar uma conta cadrastada dentro da Shopee, tá? Uma conta de um banco. Porque quando você precisar resolver essa questão de reembolso, tanto de reembolso através de Pix, através de boleto, você tendo uma conta bancária vinculada, isso vai otimizar o tempo de recebimento, então você vai receber, consequentemente, o seu reembolso muito mais rápido, tá? O vídeo praticamente é esse, a forma que você tem que fazer para otimizar esse tempo é essa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ele foi útil para você, comenta aqui embaixo. Se você está tendo algum tipo de problema com seu pagamento via Pix na Shopee, comenta também que, quem sabe, eu possa estar te ajudando e as pessoas também que chegarem nesse vídeo podem estar te ajudando de alguma forma, tá? E se você for novo aqui, já se inscreve para receber mais conteúdos como este e aguardo vocês nos meus próximos vídeos. Tchau!